A BBC Brasil apresenta um guia das eleições britânicas. A eleição não é tão complicada quanto, por exemplo, um jogo de críquete, mas há uma ou duas regras básicas. A mais importante, este é um sistema baseado em distritos eleitorais. Um distrito é uma área com cerca de 60 mil eleitores. O país todo foi dividido em 650 distritos, e cada distrito elege o seu próprio membro do parlamento. Basicamente, o partido que elege mais membros do parlamento é o vencedor. Para ser eleito para o parlamento é simples, o mais votado ganha, e não necessariamente com a maioria de todos os votos. Qualquer pessoa pode se candidatar, só é preciso ter mais de 18 anos, ser cidadão britânico, irlandeso, de um país da comunidade britânica de nações, e não ser um aristocrata, louco ou estar preso. Outro detalhe importante é que a eleição britânica é curta, bem curta. Por lei, ela dura apenas 25 dias úteis. Que diferença com a campanha no Brasil, não? Finalmente, o resultado. Normalmente, um dos dois grandes partidos obtém a maioria no parlamento e o líder vira primeiro-ministro. E aí, fim da história. Mas neste ano, como em 2010, há chances do chamado parlamento suspenso. Ou seja, quando nenhum partido obtém a maioria, de 326 assentos ou mais. Finalmente, a coroação do sistema eleitoral britânico. O governo não começa de uma hora para outra. Após a eleição, a rainha tem que convidar alguém para ser primeiro-ministro e formar um governo. Esta é apenas uma formalidade. Mas mesmo assim, ele é chamado oficialmente de governo de sua majestade.